A Vida de Jesus A Vida de Jesus Tenho a capa para vos mostrar, mas fique atento porque na sua livraria está a chegar o novo inário. Já sabe, também pode conhecer as nossas novidades no nosso site em www.pmsado.com ou ligando para o 21-843-6262. Convenção de Fé 2010 Correndo com a Visão Em Portugal, de 16 a 21 de agosto Na Europa, de 23 a 28 de agosto Com o apóstolo Jorge Tadeu e Bispa Cristal Tadeu Convidados internacionais Números especiais Mensagens de Fé Onde vão estar reunidos mais de 40 países Convenção de Fé 2010 Uma explosão de fé em Portugal e na Europa Hoje temos um testemunho poderoso acerca de finanças E este testemunho vem da Inglaterra Vamos então assistir como Deus realmente faz milagres financeiros Então o que é que vocês têm para nos contar? Primeiro, onde é que vocês vivem? Inglaterra E o que é que têm para nos contar? Um testemunho sobre o nosso casamento Então nós pretendíamos casar Fizemos o plano Como a voz diz, escreve o seu futuro Então fizemos o plano E demos conta que o plano que nós fizemos O dinheiro era muito além daquilo que nós tínhamos Então aí o meu esposo Disse que nós devíamos dar uma oferta especial Então vocês deram uma oferta especial Quando precisavam era de dinheiro, foi? Sim, sim, foi o que aconteceu E porventura, né? Estava a Ruth e Leo de missão, né? Então aproveitávamos a oportunidade, né? De direcionar uma oferta especial E semeamos mesmo no tempo de fome Porque não tínhamos Mas é a única forma, né? No reino de Deus para as coisas funcionarem Nós temos que semear Então cumprimos com essa palavra do Senhor Então e o que aconteceu depois? Semearam ou ficaram com menos dinheiro? Ficamos, eu tipo, por acaso Ele deu uma quantia, né? Não é assim tão alta Agora eu vejo que não é assim tão alta Mas na altura era alta Porque nós não tínhamos E eu fiquei tipo Estava a falar sério? Estava a falar sério Vamos dar uma oferta especial Naquela com medo Mas é aquela Depois nós orámos e não ficámos Não, Deus é a nossa fonte Então sendo Deus a nossa fonte Não devemos ter medo, né? Devemos ir e enfrentar o desafio E provar a Deus Que Deus diz para nós Provamos, né? Então lá semeamos Os dinheiros não estavam nada a vir Mas depois de um tempo, né? Mantemos na fé Não falávamos nem aqui Que não tínhamos dinheiro, né? Só mantemos na fé Sempre dizíamos Que estamos muito acima Daquilo que nós precisávamos E lá o dinheiro de repente Claro que não é de repente Porque Deus operou, né? Venha do norte, sul, este, oeste Muito acima Daquilo que nós precisávamos E nós nem gastamos Nem gastamos daquilo Que nós tínhamos Depois chegámos Fomos de novo Fizemos tudo Fomos vários hotéis As hotéis diziam Mas vocês só vivem Eu tenho hotéis e hotéis Vamos lá Podes querer, minha querida Aqui é prosperidade total Então, e já estão casados? Sim, já estamos casados E também fomos Portugal de férias Foi na altura da convenção E quando o dinheiro falhou Apanhamos muito dinheiro no chão Então, o que é que vocês querem dar de conselho Para aqueles casais com vocês Que querem casar Têm o sonho de casar Mas que não têm ainda o dinheiro suficiente Para fazer isso O que é que eles devem fazer? O conselho é que não limitem a Deus Deus tudo pode Deus vela pela sua palavra Para fazer cumprir Então, o que Deus prometeu Ele vai fazer Mas nós temos que fazer O que Ele diz Na sua promessa Porque toda a sua promessa Tem o seu sim E vai se cumprir na vida De todos aqueles Que cumprirem Com a lei de semear Para acolher E pronto, meus amados Quero terminar Esta minha intervenção Exortando todos vocês A ganhar almas para Jesus Este livro É um livro Que tem que ser lido Tem que ser feito Aqui ensina Como ganhar pessoas para Jesus Tem tanta maneira De ganhar pessoas para Jesus Vamos encher as igrejas Com novos convertidos Vamos encher Os tanques de batismo Com pessoas novas Vamos fazer a obra de Deus Ó Pai, é no nome de Jesus Que ordena a bênção Paz, amor, prosperidade Não só para todas as igrejas Mas também para todos aqueles Que estão em direto connosco Seja pela Manaçada Ou através de uma TVC Ou de televisão Em nome de Jesus Amém E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto